Olá meninos, sou a professora Deise e vou lecionar a disciplina de Ciências para o Maternal 3 do Colégio Emaús. Sintam aí as orientações, hein? Bem direitinho, pois eu sei que vocês são capazes. Hoje vamos falar sobre os ambientes, diversos tipos de ambientes. Vamos lá, vamos orar, agradecer a Deus por esta aula. Feche seus olhos e repita comigo. Senhor meu Deus, eu te agradeço por mais uma aula e peço ao Senhor que esteja conosco em todo o tempo. Em nome de Jesus, amém. Vamos à nossa chamada? Vamos ver quem está aí. A primeira coleguinha é a Ana Júlia. Ana Júlia, está preparada Ana Júlia? Então diga o presente aí. O próximo é o Benício. Benício? Tudo tranquilo ali, Benício? Então diga o presente aí também. E o próximo é o Enzo. Enzo? Combinado Enzo? Tudo prontinho aí? Então diga o presente. E o João Guilherme? João Guilherme, pronto para começar a nossa aula? Então diga o presente. E a Ana Júlia Guilherme? Está pronta também, Ana Júlia Guilherme? Para começar a nossa aula? Fala presente aí. E o Victor? Victor, preparado também? Então, já que todos estão preparados, vamos começar a nossa aula. Vamos falar um pouquinho dos nossos combinados. Pegando o lápis, o caderno, os livros para fazermos as atividades. E prestem bastante atenção em tudo que eu disser aqui. Combinado? Então, vamos lá. Hoje, iremos falar sobre o ambiente. O que é o ambiente? Ambiente é tudo aquilo que está ao nosso redor. Seja em casa, na rua, seja onde você for. É um tipo de ambiente. E agora, nós vamos mostrar alguns tipos de ambientes que nós conhecermos. Eu quero saber de vocês sobre essa imagem. Sabem aonde é? Prestem bastante atenção aqui. Temos um sol, temos aqui uma água com areia. Será onde que é isso? Ah, muito bem. Vocês sabem aonde é? É a praia. Vocês gostam da praia? Quem já foi na praia, levanta a mão. Muito bom a praia. É muito gostoso de estar. A maioria das pessoas vão na praia para descansar, né? Seja nas férias, mas também tem pessoas que trabalham na praia. Algumas vezes, quando vamos à praia, existem pessoas vendendo picolé, vendendo várias coisas. Então, a praia é um ambiente também que nós aprendemos agora. Vamos ver agora essa outra imagem. Prestem bastante atenção. Temos aqui, olha, brinquedos, temos árvores. Será onde que é essa imagem? Conseguiram ainda detectar onde que é? Fala aí pra mim, deixa eu ouvir. Muito bem. É a praça. Vocês gostam de ir na praça? Praça é um lugar muito gostoso de estar. Podemos ir para brincar, podemos ir para conversar, podemos até mesmo divertir bastante. Aqui tem alguns brinquedos, mas também podemos pegar bicicleta, velotrol, várias coisas, brinquedos para levar para a praça, porque a praça é um lugar muito gostoso de estar. Olha, outra imagem. Conhecem aonde que é isso aqui? É um lugar, olha, que tem piscina. Já sabem onde é? Isso mesmo, é no clube. O clube é um lugar muito gostoso de estar também. Podemos lá conhecer várias pessoas e fazer alisades também. Olha, lá no clube é um lugar parecido com praia, mas lá não se pode ter muitas, muitas gente, porque na praia é tudo aberto. No clube já é mais reservado, mas também tem muitas famílias que podem estar lá em um clube. Olha para vocês verem, tem aqui um escorregador, não esquecendo de sempre passar um protetor quando for ao clube, até mesmo na praia. E sempre perto de algum adulto e colocando a sua boia para não ter problema, porque a água é muito perigosa. Vamos agora ao outro. Vocês sabem aonde que é isso? Olhem para vocês verem. Tem aqui, olha, carros, temos aqui, olha, parece uma casa, mas não é uma casa. É um shopping. Vocês já foram no shopping? Tenho certeza que sim. Vocês lembram o que tem no shopping? Shopping é um lugar onde é que compramos roupa, podemos comprar brinquedos, podemos até se alimentar. E também tem uma coisa muito legal, que é o cinema, aonde que passam vários filmes. Lá no shopping é um lugar também onde podemos passear, podemos nos divertir. Vamos ver agora outra imagem. Esta imagem parece um pouquinho com uma praça, mas olhem para vocês verem. Aqui é um pouquinho diferente. Olhem os brinquedos. Vocês acham aonde que é isso? Muito bem. É num parque. Num parque de diversões. Lá no parque também podemos divertir muito. E tem parques que tem para crianças pequenas e também tem para crianças maiores, que são os adultos. Que eles gostam também de brincar. Pergunte depois aí o papai e a mamãe se eles gostam de ir em algum parque, que eles vão te falar. Vamos agora fazer um pouquinho de atividade. Peguem aí agora o Prozinha, parte 2, para fazermos uma atividade. Vamos na página 77. Peça ajuda a um responsável que está aí pertinho de você, para te ajudar a abrir a página. Está dizendo assim, tem uma praça perto da minha casa. Perto da sua casa tem alguma praça? Destaque os adesivos do encarte e remonte a cena do verso desta parte. Esta parte aqui, eu vou deixar para quando terminarmos, vocês fazerem aí com um responsável. Ou o papai ou a mamãe. Combinado? Vocês podem fazer, são adesivos, vocês vão montar como se fosse um quebra-cabeça. Pode ser no lado atrás do verso da folha. Pinte de verde, uma bolinha para cada menino que brinca na praça. E de vermelho, uma bolinha para cada menina. Vamos contar aqui quantos meninos tem? Olhem no livro de vocês. Veja aí, quantos meninos tem? Temos um, dois, três, quatro. Temos quatro? Temos mais um aqui. Temos cinco. Então, vamos colorir aqui? Pega aí para mim o lápis verde. E vamos colorir uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco meninos. E as meninas? Vamos contar? Uma, duas, três, quatro. Temos quatro meninas. Então, corra aí, pega o lápis de cor vermelho e vamos colorir. Uma, duas, três e quatro. Fizeram direitinho aí? Muito bem. Vamos à próxima página. Minha família adora passear no parque de diversões. Faça um bonito colorido na ilustração. E depois, circule seu brinquedo preferido. Temos aqui vários brinquedos. Vamos colorir bem caprichado? Então, vamos lá. Pegue o lápis de cor e colore. Agora, preste atenção. Vocês vão circular o brinquedo preferido. Eu circulei aqui o carrinho bate-bate, que eu gosto muito de brincar. E vocês? O que vocês gostam? Vocês vão circular o que vocês gostam. Combinado? Então, circulei aí. Agora, desenhe-se perto da roda gigante. Vocês vão se desenhar. Aonde está a roda gigante? A roda gigante está aqui. Eu desenhei uma menininha aqui, perto da roda gigante. Você desenha ele agora. Você, perto da roda gigante. Muito bem. Vamos ao próximo. No parque de direções, minha colega Rafael foi primeiro no carrossel, depois na lagoa, dos patins e, por último, no bate-bate com o papai. Porque no carrinho bate-bate, criança pequena não pode sozinha. Tem que ir acompanhando. Faça um colorido na fileira, onde os brinquedos estão na ordem e a Rafaela foi. Então, preste atenção. Rafaela foi no carrossel, depois na lagoa dos patins e depois no bate-bate. Então, o primeiro é no carrossel. Vamos ver aonde está o carrossel. Temos dois aqui de carrossel. O próximo, que ela foi na lagoa dos patins. Vamos ver o próximo. Aqui é o carrinho bate-bate. E aqui é a lagoa dos patins. Então, e o último é o bate-bate. Então, vamos circular. Vamos colorir. É essa aqui. Eu estou circulando, mas vocês vão colorir. Coloram. Aí, o carrossel, a lagoa dos patins e também o carrinho bate-bate. Beleza? Conseguiram fazer direitinho? Vamos ao próximo, lá na página 83. Ir ao clube é muito bom. Lá, eu tenho muitos amigos. Lembra que eu falei com vocês que no clube é um lugar de fazer amigos? Então, prestem atenção. Você conhece algum clube? Sim ou não? Eu vou colocar aqui o que eu acho, a minha resposta. Vocês coloquem as suas. Eu sim, eu conheço o clube. Vocês conhecem? Se vocês conhecem, conhecem. Se vocês ainda não conhecem, coloque não. Você já passeou em um lugar assim com sua família? Sim ou não? Eu já passeei. E vocês? Então, circulem aí, ou sim ou não. Circule a criança que está brincando no escorregador. Temos aqui várias crianças. Lembrando, olha, que tem uma pessoa responsável aqui, olhando as crianças brincando na piscina. Não podemos ficar sozinhas na piscina. Vocês sabem disso. Não é mesmo? Então, prestem atenção. Pediu para circular a criança que está no escorregador. Aonde que está o escorregador? O escorregador está aqui. Então, vamos circular. Essa menininha que está aqui. Ela está brincando no escorregador. Vamos agora à próxima. Agora é a hora muito legal. Eu trouxe uma brincadeira para vocês. Para vocês fazerem junto comigo. Prestem atenção nessa brincadeira. Vou colocar aqui. É uma brincadeira do parque. Nós estamos aprendendo sobre o parque? Então, hoje nós vamos fazer uma brincadeira. Então, fiquem atentos aí. Chame o papai. Chame a mamãe. Vai estar brincando também. Vou colocar aqui. Aqui é uma imagem de um parquinho. Olha para vocês verem. Muito legal. E aqui nós temos várias... Temos quatro crianças aqui. Vou colocar mais um aqui. Prestem atenção. Como que será essa brincadeira? Nós temos aqui, olha, um parquinho. Temos o escorregador, balanço. Temos uma caixinha de areia. E temos aqui três crianças. Duas meninas e dois meninos. Em cada um deles, nós temos algumas cores. Esse aqui é azul. A menina, vermelho. A outra menina, amarela. E o menino, roxo. Eu tenho aqui uma caixa. Dentro dessa caixa, temos várias bolinhas. Das cores que estão aqui. Os meninos vão torcer para os meninos. E as meninas torcer para as meninas. Combinado? O papai e a mamãe podem brincar aí também. Então, vamos lá. Eu vou sortear. Quem chegar primeiro no parquinho vai ser o vencedor. Vamos lá. Eu não vou olhar. Vou pegar aqui. Vou balançar. Vamos ver qual que vai sair primeiro. Que cor será? Vamos lá. Saiu a cor. Que cor é essa? É a cor vermelha. Então, a menininha aqui de vermelho, ela vai sair primeiro. Muito bom. Vamos ver quem é o próximo? Vamos ver que cor vai sair. Torce aí para a sua cor, hein? Vamos ver. Temos agora a cor azul. Quem é que escolheu o azul aí? Vamos lá colocar no azul. Então, temos um azul e um vermelho. Vamos ver. Mais um, hein? Quero ver quem vai ganhar. A próxima cor. Vermelho de novo. Quem é que está sendo vermelho aí? Está ganhando, hein? Vamos ver. Vou pôr aqui o vermelho. Agora a próxima. Será que não vai sair amarelo? Vou fechar os meus olhos. Deixa eu balançar mais. Vou balançar muito. Vamos ver. Um roxo. Quem aí está torcendo para o roxo? Vamos lá, hein? No roxo. Vamos ver o próximo. O amarelo até agora não saiu, hein? Vamos ver o próximo. Azul. É, o azul e o vermelho, eles estão desfrutando aqui um com o outro, hein? Será quem vai ganhar? Vamos o próximo. Amarelo. Ó, saiu um amarelo. Vamos pôr aqui no amarelo. Será quem vai ganhar? Vamos ver o próximo. Roxo. Eu acho que tem gente aí torcendo muito, hein? Estou achando que estão torcendo muito aí. Vamos lá, o próximo. Próximo. Amarelo. Quem é amarelo aí? Eu acho que a gente está torcendo bastante. E agora o amarelo está saindo, hein? Olhem para vocês verem. Todo mundo está com dois. E o próximo? Vamos ver. Vermelho. Vamos colocar no vermelho. Esse vermelho está muito esperto em essas bolinhas. Elas estão chegando na minha mão muito rápido. Vamos ver o próximo. Azul. Vamos aqui colocar no azul. Será quem vai ganhar? Será? Um roxo. É, está demorando essa brincadeira, hein? Está muito disputado. Será? Como é que nós vamos chegar no final dessa brincadeira? Quem será que vai ganhar? O próximo amarelo. Olha, o amarelo está começando a chegar próximo ao vermelho. Olha lá. Vamos pôr o amarelo aqui. Próximo. Azul. Olha, o azul está enterando agora o quarto, hein? Azul. Vamos ver o próximo. Vamos lá. Outro azul. Olha, quem está torcendo para o azul aí? Quem está torcendo para o azul aí, olha. Está ganhando, hein? É melhor aí, olha. Começar a torcer aí, olha. Olha o amarelo. Torce aí. Será que é o azul que vai ganhar? Vamos ver. Vermelho. Nossa, mas ele está aqui no picado, hein? Está demorando para chegar nesse parquinho. Não sei não, hein? Vamos ver o próximo. Roxo. Olha, agora vamos ver o próximo aí, depois do roxo. O roxo está começando a chegar, hein? Vou fechar os meus olhos. Outro roxo. E aí, eu quero ver vocês torcendo aí, olha. Fala a cor de vocês aí, olha. Quem é o azul grita? Azul. Azul. Foça aí, hein? Ajuda aí. Vamos ver. O próximo. Azul. Estou falando que tem que ficar falando o azul. Quem é amarelo, grita amarelo. O azul está chegando no final, hein? Falta só mais dois para o azul. Será que é o azul que vai ganhar? Fala vermelho. Quem é vermelho? Grita aí. Vermelho. Vermelho. Grita aí, hein? Vamos ver qual que vai sair aqui. Ah, um outro azul. É azul. Quem está torcendo para o azul aí? Tá. Mas olha, o azul só falta um. Será que é o azul que vai ganhar? Vamos agora. Vou balançar mais. Espera aí. Então, vou balançar. Vou balançar com o outro. Será? Será? Vamos ver. Será que é o azul? Grita aí a sua cor. Amarelo. Isso mesmo, olha. O amarelo. Vamos ver. Vamos ver. Vai sair qual? Vamos ver. Azul. Então, recebemos. É o azul. Muito bem. Gostaram aí da brincadeira? Então, deixei agora uma música bem legal para nós finalizarmos a nossa brincadeira. Vamos comigo? Eu quero que vocês cantem bem bonitinho, hein? A música é muito legal. Levantem aí. Levantem comigo. É sobre a pipoca. E eu trouxe aqui, ó. Pipoca. Essa é coisa a mamãe para fazer, hein? A pipoca. Estou andando na panela. O tempo e a pipoca começou a responder. Ó, o letra não. E eu. Talo de popo, pipo, 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 pipo. E eu tô pra entender. É um talo de popo, pipo, 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 pipo. Pipo, 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 pipo. Vamos lá, como que a pipoca faz? A pipoca vai estourando Então deixa eu ver aí Pula igual a pipoca, deixa eu ver Isso aí mesmo Uma pipoca estourando na panela O que a pipoca começou a responder E eu a um tipo Poc, poc, poc Poc, poc, poc E eu não vou entender Vamos lá Vamos lá, pipoquinha A pipoca é muito gostosa Quem gosta de pipoca aí, levanta a mão Êêêê Uma pipoca estourando na panela O que a pipoca começou a responder E é um tipo Poc, 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 poc Poc, poc, poc Que muda pra entender É um tipo Poc, 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 poc Poc, poc, poc Poc, poc, poc É um tipo Poc, poc, poc Poc, poc, poc Poc, poc, poc Gostaram da música? E a pipoca? É uma delícia E aonde encontramos pipoca? No parque, no circo, no shopping Lá do cinema Muito legal a música da pipoca Agora, vou deixar uma atividade para vocês Que é relacionada à pipoca Lá no Prozinha Parte 2 Vai ter lá na página 106 Falando sobre a pipoca Vocês vão ter que preencher um saco cheio de pipoca Combinado? Então, ó Um beijo para vocês Espero que vocês tenham gostado Da aula de hoje E lembrem-se, hein? Juntos no caminho certo Tchau 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 Tchau